Olá, boa tarde. Subiu para 10 número de mortos nos temporais do Rio Grande do Sul. 21 pessoas estão desaparecidas. Um grande incêndio destrói um galpão de material reciclável em Goiás. O Ministério da Saúde amplia a vacinação da gripe para todos a partir de seis meses de vida. Reta final para o concurso público nacional unificado, conhecido como Enem dos Concursos. Os Sinhos fazem aulões preparatórios antes da prova de domingo. Manifestantes pró-Palestina e pró-Israel entram em confronto em uma universidade da Califórnia. O Dia do Trabalhador no Mundo também é marcado por protestos a favor dos palestinos na faixa de Gaza. Aqui no Brasil, centrais e sindicais organizam atos pelo 1º de maio e hoje é dia de homenagear Ayrton Senna. Fãs celebram a vida do piloto que morreu faz 30 anos. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje começa falando da tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Agora há pouco o governo do estado confirmou que subiu para 10 o número de mortos por causa das enchentes. Muita terra também que deslizou em várias regiões. Esses temporais já atingiram 104 cidades e já tiraram também mais de 2 mil pessoas de casa. Nessa homenagem a Ayrton Senna, aos fãs, à família dele, aos amigos. E assim a gente vai encerrando aqui o JH. Agradeço demais a sua companhia. Mais uma vez uma ótima tarde de feriado de quarta-feira. Daqui a pouquinho você pode rever as nossas reportagens no Globoplay. E à noite tem o Jornal Nacional. E amanhã estaremos aqui te esperando. Obrigado, fiquem em paz e boa tarde. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.